Música Começou hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre a votação do projeto de lei que muda o estatuto dos municipários. A manifestação foi intensa, com vaias e servidores se colocando de costas para o plenário. Já quem se manifestava a favor do projeto do executivo, ocupava o outro lado das galerias. Entre as mudanças previstas estão o fim da progressividade do percentual dos regimes, a alteração nos avanços de 5% para 3% a cada 5 anos e ainda a extinção do adicional por tempo de serviço e alterações nas funções gratificadas. Cada pessoa que presta um concurso público para a prefeitura de Porto Alegre, ela estima o que ganha e o que vai ganhar. O governo quer cortar justamente a perspectiva de ganho futuro. Então, terminando a carreira vai significar desvalorizar o serviço público. Infelizmente, como o governo quer privatizar tudo, como o governo quer terceirizar, ele vai desqualificando o serviço, reduzindo a capacidade de se prestar um bom serviço para o povo e isso vai significar, na verdade, fazer com que a prefeitura perca capacidade de melhoria da vida do povo. Nós não estamos mexendo em direitos adquiridos e sim no crescimento vegetativo. Então, portanto, os salários serão mantidos integralmente, tanto dos servidores da ativa quanto dos aposentados, sem nenhuma perda salarial, apenas vai diminuir o crescimento vegetativo, tendo em vista as dificuldades financeiras que o município de Porto Alegre tem enfrentado. Tanto do governo federal quanto do governo estadual, já aconteceram essas votações, já cessaram essas vantagens e agora chegou a vez de Porto Alegre fazer seu dever de casa. Enquanto as discussões seguem sem hora para terminar no plenário, do lado de fora, centenas de servidores seguem em manifestação. A Câmara limitou o acesso à parte interna do prédio. Pedras foram lançadas contra a equipe de segurança e os portões foram fechados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto